O último trecho da fala do Gustavo Coutinho, que é justamente quando ele fala exatamente sobre o Gerson Guzmão. Não fugiu de pergunta nenhuma, ele toca, inclusive cita o nome do treinador, só pra gente ver como é que o Gustavo, na opinião dele, encerra esse ciclo. E eu acho que pra mim, e de certo modo, entendo que pro torcedor do Botafogo também, encerra essa situação toda em relação ao Gerson Guzmão, página virada, vida que segue no Botafogo. Mas vamos ouvir o Gustavo Coutinho, como é que ele se refere a essa situação toda. Então, a saída do Gerson é algo natural, pra gente de jogador é algo natural dentro do futebol. Treinadores saem, treinadores chegam. A forma que ele saiu foi que ele viu uma oportunidade. Em outros casos, treinadores saem por não desempenhar um bom trabalho. E assim é a vida, jogadores saem, treinadores saem. Então a gente bola pra frente, ele segue o trabalho dele, a gente segue o nosso trabalho. E é isso, eu acho que foi muito preciso e resoluto o Gustavo Coutinho na fala dele. Vida que segue pro Botafogo, Guzmão fez a opção dele como profissional. Se vai dar certo ou não, aí ele é que vai colher os frutos disso. E o Botafogo fica, jogadores saem, jogadores chegam, técnicos saem, técnicos chegam. Como bem disse o Gustavo Coutinho. O técnico agora é Itamachuli. É um novo trabalho, mas nem tão novo assim, porque é um trabalho que tem muita base no trabalho anterior. Ou porque, inclusive, o Guzmão já trabalhou com o Coutinho, como a gente já falou algumas vezes. Então são técnicos de uma escola similar, que tem uma filosofia de trabalho parecida. E por isso, inclusive, o Botafogo contratou Itamachuli. Agora é um novo treinador, aproveitar a estrutura do que estava dando certo e buscar a correção das falhas. Para mim, as principais falhas estão no setor ofensivo. Exatamente na hora da decisão, onde o Botafogo precisa ter um pouco mais de cuidado. E tranquilidade na hora da tomada de decisão. É onde o Botafogo tem falhado bastante. O time até cria, chega. Mas na hora do último passe, da finalização, da escolha, do drible ou do passe, do drible ou do cruzamento. O Botafogo está falhando aí. E acredito que o Itamachuli tem condições de fazer esse ajuste. Para que a equipe não só continue a boa campanha, mas que possa, inclusive, ter uma melhora de desempenho. Que é justamente o que o torcedor botafoguense tanto tem pedido. Falando agora sobre os retornos. O que é o Itamachuli tem condições de fazer esse ajuste. O que é o Itamachuli tem condições de fazer esse ajuste. O Itamachuli tem condições de fazer esse ajuste. O Itamachuli tem condições de fazer esse ajuste.